Tenho um grande orgulho de poder estar participando deste momento único que é a comemoração dos 80 anos da ASPE. A ASPE que é a grande entidade defensora da advocacia, defensora da democracia, defensora das liberdades. Eu tive o privilégio de poder ocupar praticamente todos os cargos na ASPE, fui conselheiro, diretor e depois alcancei a presidência e foi um período de extrema satisfação pessoal, profissional e aquele momento em que eu digo, a ASPE não é uma simples entidade, a ASPE é uma família. A ASPE é uma família que reúne pessoas, advogados, advogadas, que precisam ter nesta entidade e tem nesta entidade uma somatória de pessoas dedicadas a fazer uma profissão tão nobre como a advocacia, uma profissão respeitada, uma profissão que tenha seus valores defendidos por alguém que reconhece a importância da advocacia. Feliz aniversário, ASPE, que venham mais 80 anos!